Paz de Espírito No verso, a nossa convivência deve ser rodeada de coisas boas, por exemplo, boas amizades, bons hábitos e boas experiências. Hoje, vamos orar pela saúde mental das pessoas. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, eu peço que você cuide das pessoas que têm a saúde mental abalada, que você fortaleça elas e cuide muito bem delas. Em nome de Jesus, amém. Senhor Pai, eu peço que você cuide das pessoas que têm a saúde mental. Senhor Pai, eu peço que você cuide das pessoas que têm a saúde mental. Senhor Pai, eu peço que você cuide das pessoas que têm a saúde mental.